E tamo no busão do Juca e rumo agora a Jaguariunas Eu to um pouco preocupado, porque disseram Juninho Que lá dentro do rodeio só pode entrar a equipe da Rede Globo E a gente não é bosta nenhuma A UME OVO! Sérgio Oliveira é melhor que Rede Globo! A UME OVO! Sérgio Oliveira é melhor do que quem? Fala um apresentador da Globo que vocês gostam aí Silvio Santos Lá na porta que eu to fazendo um link ao vivo com o Silvio Eu vou fazer uma chamada do Silvio Santos Na portaria em inglês E vamos tentar Juninho e Iris, tudo deu errado agora Acabou a matéria aqui Juca na balada! Juca na balada! Mais um dia especial Isso aqui serve pra bater nos outros, meu irmão? É seu, parceiro É isso que eu falo, ó Tá vendo? Só o Juca na balada já conseguiu entrar Pegando as coisas dos outros emprestado Vamos ver o que mais louco a gente vai conseguir meter aqui na frente A gente vai conseguir passar, de fato, pela prova máxima Que é a não presença da Rede Globo, a gente Hello, guys! Hello, people! Let's go! My cameraman I'm here In the biggest country event in Brazil Jaguar e Una Rodeo Festival People are beautiful The security So, so, but let's go now Chupa a Rede Globo Agora vem, Iris Vem com o papai Vamo começar essa p*** Entramos, caralho! Chupa a Globo! Vem com a Ravina na p*** Vem com a Ravina na p*** Vambora Chuca na balada 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 Deixa eu falar com esse filho da p*** aqui Tudo bem, meu irmão? Vi que você tá sozinho Com alegria Por que você guardou o celular que tá com medo? Mostra do que tem por dentro, o coração O que tem por dentro Da cueca, né? Porque olha o tamanho do negócio aqui Esse volume aqui, né? Mostra aqui, Iris Sabe por que tem essa imagem aqui, né? É Quando as mulheres olham pra cá e falam Nossa senhora Vambora, Iris Estamos aqui, porra Já Guariúna Ufa, entramos, graças a Deus E outra, daí não deixa ninguém dormir no busão Ninguém dorme É isso aí, bagunça pra caramba Enche a cara Mas Deus em primeiro lugar Isso aqui era o tamanho da cruz Amém, Deus Você acha que a vida do homem É tipo um rodeio Ou se é o cowboy que tá montando em alguém Ou se é o palhaço que tá assistindo? Gatinha Você trabalha na horta? Não Por que? Porque você fez meu pipi não crescer Hoje de manhã cedo Tá grandão aqui, ó Esse é o Camarote Brahma Dizem aqui, Iris Que no Camarote Brahma Estão as pessoas mais bonitas da festa É fácil, né? Tá bonito Tá todo mundo beldo ali Qualquer um fica bonito Tô com a bunda virada pra câmera O que você acha disso? Uma bosta Absolute Absolute Vamos ver o precinho da Absolute aqui 680 reais, bicho 2 reais por um beijinho É que eu sou um conquistador barato Não gravou Vamos lá Gostinho de... De Absolute Você pode não ter vendido muitos Absolute Mas você fez eu beijar na boca, irmão Amiga, seu chapéu é muito novo Tão novo quanto a vontade que eu tenho de beijar sua boca Caram... 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 Maaaaaaaii... Isso é Juca na balada, porra Deus do céu Isso aqui tá parecendo o metrô, Julien três pessoas já enfiaram dentro do meu rabo aqui Só a diferença é que eu pedi Troca 2 reais por um beijinho na boca? Eu sou um conquistador barato. Isso é Juca na balada. Obrigado, meu Deus. Opa! Toma aí, gente! Como é que é o seu nome? Zebron. Zebron. Quanto mede? 2,5. Faço as contas de vocês, hein, meninas. O que vocês estão pensando? Caracena! Vieram de onde? Vieram de onde? Só cidade? Calma, bosta! Mas essa cidade... Desculpa! 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 O povo é bonito! Vai, Diogo! Vou sentir Lorena! Vieram de onde é melhor que Lorena! Hoje eu quero fazer igual o Luan Santana. Eu não quero sair da sua cabeça. Aaaaaaay! Ela sabe exatamente o que ela faz, viu? Ela sabe das coisas dela. Começou o show do Luan Santana. Eu acho que essa menina vai falar que amo o Luan. Oi! Eu amo a mãe do Luan! Qual música do Luan Santana é sua preferida? Mulher Segura! Acabei de terminar o relacionamento, então Mulher Segura... Aaaaaaay! Gostinho de Malboro! Mulher Segura! Mulher Segura! Mulher Segura! Macaulay Culkin! Estamos aqui ao vivo, ó! Eu não entendo o que você está falando, meu amigo. Não entendo. Ele nunca quer falar com a gente, infelizmente não entende a gente. Pouco tempo. Vamos falar sobre o Michael Jackson. Tem saudades? Michael! Michael é o melhor! Não fazia nenhum... Nada? Esse foi o nosso Macaulay Culkin. Obrigado, Macaulay. Aaaaaaay! Imaginando chuva! Chuca na balada! Qual que é o papo que você manda nelas no rodeio de Jaguariona? Cara, é o seguinte. Você tem que chegar na menina, perguntar se está tudo bem, tá ligado? Já mandar um elogio e aí partir para o ataque, tá ligado? E ó, está no meio. Está dando certo? Não! Vai sair aonde? Isso aí? Na Globo? Isso aqui? TV Canção Nova. É a única coisa que eu assisto. Eu posso provar água apenas. Você é o tipo de cara que gosta tanto da igreja que a água dele está batizada, Ares. Na Castela, eu na Castela. Sabia? Você é na Castela? Eu sou irmã dela. Gente, eu faço cosplay dela. Gostoso. Vocês são fãs da Na Castela? Sim! Hoje tem show do ex dela, Gustavo Mioto. Assim, dizem as más línguas que o Gustavo Mioto terminou com ela porque estava com ciúmes. Você acha que é por isso o opinido dela ser boiadeira? Não. Porque ela fez ele se sentir um boi? Juninho, estamos aqui com esse casal. Quanto tempo juntos? Apenas 3 anos. Olha que delícia. Vamos brincar de universo sertanejo. Você pode ser a Ana Castela? Eu sou. Você pode ser o Gustavo Mioto? Eu posso ser o cara que chifrou o Gustavo Mioto? Ah, pode, né? Que fato de você ir para você não se tivesse uma tirada de mala. watts, bater do Mano? Rappado. Desculpa, mano. Lembrando, isso é jornalismo. Obrigado, Juca, na balada. Não acredito que eu ganho para fazer isso. Você acredita que eu ganho para fazer isso? Chegamos, fazer isso, é a melhor produção do mundo Obrigado, meu Deus Um abraço, irmão Mamazão? De que cidade você veio? Fui lá em Jagarim, São Paulo E vocês achando que rodeio, festa organizada Também não tem bandido Tem sim Mas Jacareí diz que é um lugar que é interior E tem assalto Diz que era dois caras em cima de um cavalo É um perigo, né? É perigoso, vai perigoso Você acha que a diferença do Xaveco e do Assédio Tá no jeito que chega? Por exemplo, se chega num bonito, é Xaveco É, é isso aí Eu sou feio, se chegar numa muito bonita, é assédio Agora, eu feio, chegando em feia, fica sendo Xaveco Mas gostoso, irmão, gostoso Eu não sirvo nem pra usar droga Como é que eu sou uma bosta, cara? Viajou no Tomorrowland Viajou no Neverland Viajou com a minha mente Na boa, ele tem uma baita de uma serpente Já que você não ama com vez Eu vou rimar Porque você, meu amigo, pega de quatro pra rasgar Caramba, meu amigo, vou até sair daqui Adorei rimar contigo, mas olha o Kalkin da Shopee Eu estudo medicina veterinária Pra você, a vitória é quando o boi derruba o pião, né? Quando o boi derruba o pião Coração, hein, fazendo um favor? Fica que aqui tá errado Que tá dizendo que é hora da gente se beijar Quando eu me sinto sorte Faço mais presente Peraí, 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 peraí É o país dele, é o país dele Eu mando seus olhos e enxergo a gente Eu não sou esse, sim Não, 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 não É, 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 é A melhor coisa que você fez pode terminar com esse filho da p*** Juca na balada, Juca na balada E esse foi o nosso episódio de Jaguariúno com Juca na balada Até o próximo episódio de semana que vem Aproveita que é pra Juca escrever Pra mandar pra todo mundo Curtir, comentar E a gente volta semana que vem Valeu